Os preços do diesel e da gasolina registraram queda pela segunda vez consecutiva, de acordo com o boletim da ANP divulgado ontem. Mas esses valores estão em defasagem em relação aos praticados no mercado internacional. Quem vai explicar essa história pra gente é a Isabelle Saleme, de volta aqui. Oi, Isabelle, conta pra gente todos os detalhes. É isso, de acordo com o último boletim divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, o preço do óleo diesel pela segunda semana seguida teve uma pequena queda, fechou aí na média nacional a R$ 6,88. O preço da gasolina também caiu R$ 0,04 de uma semana pra outra, fechando em R$ 7,25. É claro que varia de um estado pro outro. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem gasolina aí custando mais do que R$ 8,00 o litro. Existia aquela expectativa de todo mundo de que com a possível aprovação da proposta que limita o teto do ICMS a 17% para os combustíveis, uma vez que eles seriam considerados, então, um produto essencial, haveria uma grande queda nas bombas e, consequentemente, nos nossos bolsos. Até porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o ICMS tem uma alíquota de 34%, cairia a metade da alíquota do imposto. No entanto, segundo o levantamento que foi feito pela CNN com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, isso pode não acontecer tão drasticamente por conta justamente da defasagem de preços. Segundo a associação, a defasagem no preço da gasolina está em torno de 18%. Isso equivale a R$ 0,85 por cada litro de gasolina. Com relação ao óleo diesel, defasagem de 13%, o que corresponderia a R$ 0,76 por cada litro. E como a política da Petrobras é de equiparação com o mercado internacional, pode ser que novos reajustes aconteçam justamente para suprir essa defasagem em relação ao valor do combustível fora do país. Eu volto com vocês.